Bom dia a todos, vamos dar início então em primeiro lugar a nossa terceira reunião pública extraordinária da diretoria, na sequência realizaremos a décima terceira ordinária, temos o coro de três diretores, portanto hábito a deliberar, então solicito o secretário que já chama o primeiro item da terceira reunião pública extraordinária da diretoria. Bom dia a todos os presentes, bom dia a aqueles que nos assistem pela internet, são dois processos na reunião extraordinária que serão chamados na ordem previamente estabelecida, assim passo a chamar o item de número 1, processo 48.500-004739-2014-90, que trata dos pedidos de medidas cautelares interposto pela Santo Antônio NGSA, SAESA, com vistas à suspensão da exigibilidade dos débitos relativos a operações do mercado de curto prazo referentes à usina hidrelétrica de Santo Antônio e com vistas à suspensão do aporte de garantias financeiras exigido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, bem como a respectiva liquidação financeira. O relator é o diretor Tiago de Barros Correia. Bom dia a todos. A Santo Antônio NGSA, SAESA, detentora da concessão da usina hidrelétrica Santo Antônio, iniciou controvérsia judicial sobre a regra regulatória de aplicação do fator de disponibilidade, o FID, e obteve decisão judicial de naturais eliminar favorável ao H.S. Antônio. Em 5 de 4 de 2016, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a eliminada e ferida pelo Tribunal Regional Federal, o TRF1, em favor da SAESA, que eximia ao H.S. Antônio da apuração da indisponibilidade de suas unidades geradoras. Em 3 de 5 de 2016, a ANEL concedeu a medida cautelar administrativa, a SAESA, até a decisão do final do processo administrativo em tela, nos termos do despacho 1.085. Em 19 de 5 de 2016, o então presidente do Supremo Tribunal Federal reestabeleceu a tutela do TRF1. Em 16 de 11 de 2016, a ANEL decidiu de forma definitiva sobre a apuração do FID da OHS Antônio, não mais subsistir na cautelar administrativa constante do despacho 1.085. Todavia, essa decisão consubstanciada no despacho 2.991 não pôde ser aplicada em função de eliminar a concedida à SAESA. Em 11 de 4 de 2018, o STF negou o segmento da reclamação realizada pela empresa, reestabelecendo a decisão do STJ, que havia suspendido a eliminar. Em 12 de 4 de 2018, a SAESA protocolou o pedido de medida cautelar, com vistas a suspender a cobrança dos débitos atinentes ao FID, relativos às operações do mercado de curto prazo, até que se resguarde o resultado útil por meio da integral execução, inclusive com a fixação dos valores, do que ficou decidido no despacho da ANEL de número 2.991. Em 16 de 4 de 2018, a matéria veio à minha relatoria. No dia 19 de 4, a SAESA protocolou o novo pedido de medida cautelar para suspensão do apóstolo das garantias financeiras exigidas pela CCE, bem como a respectiva liquidação financeira distribuída por conexão ao primeiro pedido da sessão de sorteio público extraordinário, no dia 7 de 2018. No dia 19, também, a energia sustentável do Brasil, SBR, refutou as justificativas apresentadas pela SAESA no FID de cautelar e requeriu que a SAESA realize o pagamento devido, com a maior brevidade possível, e que a apuração das inexponibilidades ao FID de Santo Antônio ocorra tal como decidido no despacho de 1991, no relatório. Procuradoria. Preliminarmente, a Procuradoria informa que não há qualquer decisão judicial impedindo que a ANEL cobre os débitos relacionados ao FID da OHE Santo Antônio. Ao contrário, a ANEL está amparada por uma adição judicial proferida na suspensão de liminar 2.102, que foi proferida em abril de 2016, e que teve seus efeitos restaurados por decisão da presidência do STF, que reconheceu que a discussão objeto do processo judicial não possui natureza constitucional. É importante deixar claro que a ANEL, em momento algum, reconheceu administrativamente o direito à não imputação de ônus decorrentes das indisponibilidades das unidades geradoras da OHE Santo Antônio. Portanto, a Procuradoria entende que a questão objeto da medida cautelar deve ser dividida em duas. Primeiro que não há amparo para se definir na medida cautelar em relação ao ande beator, isso é, em relação à existência da dívida. Porém, em relação ao quanto dem beator, ou seja, a quantia devida, a Procuradoria considera que há elementos que autorizam a cautelar, uma vez que o cálculo do débito efetuado pela CCE deve ser melhor avaliado, em razão até mesmo do lapso temporal transcorrido desde a concessão da liminar, que foi em 2015, até a presente data. E outro ponto que também milita a favor da cautelar é a proposta de liquidação administrativa do débito, e aqui eu abro aspas, incluindo o encerramento das respectivas ações judiciais. Isso nas palavras de Santo Antônio no pedido da medida cautelar. Agora, no entanto, a Procuradoria recomenda que a cautelar seja concedida com prazo certo, a fim de se evitar o aumento da inadimplência de Santo Antônio, que tanto tem cautelar, causado lesão à ordem administrativa e econômica. O despacho de 1991 de 2016 decidiu, em última instância administrativa, os pleitos da SAESA para apuração do FID da OHA de Santo Antônio, no período de motorização e a forma de apuração das unidades geradoras da usina, quando em indisponibilidade forçada. Todavia, tal decisão não pôde ser implementada por força de decisão liminar do STF em favor da SAESA. Tal decisão foi revertida, no dia 11 de 4 de 2018, em nova deliberação do STF, não havendo mais obstáculos jurídicos para implantar a decisão constante no despacho de 1991. O voto condutor da decisão consubstanciada no despacho abordou a forma da apuração da da indisponibilidade da OHA de Santo Antônio, durante a vigência da decisão judicial, que, por oportuno, reproduz a seguir. Então, haja visto o ajumamento da ação pela SAESA em face da ANEL e da CCE, e as consequentes decisões proferidas em sede liminar, referente ao conjunto de indisponibilidade de unidades geradoras, que devem ser consideradas nos cálculos da taxa equivalente da indisponibilidade da OHA de Santo Antônio, o INS passou a enviar para a CCE dois conjuntos de valores, o TFA e o TAPE, o primeiro com base nas regras vigentes e o segundo com base nas determinações judiciais. As decisões judiciais ainda em caráter liminar divergem da regulamentação prevista pela Resolução 614, assim como dos ajustes sugeridos pela nota técnica 90 da SRG, com efeito cumpre esclarecer que a medida desses encaminhamentos são distintos. Em síntese, a Resolução 114 determina o cômputo de qualquer indisponibilidade forçada, independentemente da necessidade do sistema. Pelo encaminhamento aqui proposto, devem ser consideradas as indisponibilidades que impactem a necessidade do Sistema Interligado Nacional. Já a decisão judicial prevê o cômputo das indisponibilidades somente das unidades que estiverem despachadas pelo INS. Aí o relator da época, ele segue detalhando aqui os efeitos de um ou da outra, mas a conclusão é que, não obstante como o processo administrativo não se confunde com o processo judicial, tramitando de modo independente, compete à agência decidir o pedido de reconsideração com base no melhor entendimento técnico e regulatório da questão. E isso foi feito com base naquele entendimento de que as indisponibilidades que não afetam o sistema nem o potencial hidráulico ótimo poderiam ser expurgadas. Dessa forma, enquanto a medida judicial estava vigente, somente a indisponibilidade ocorrida no dia em que o INS realizou a programação diária era computada para o Goiás Santo Antônio. Afastada a eliminar, volta à regra regulatória definida pela Resolução 114, com a consideração de que a indisponibilidade forçada somente será apurada caso a unidade geradora não seja necessária para o sistema. A diferença em termos financeiros para a SAES entre as duas formas de apuração, de acordo com as informações preliminares, é da ordem de R$ 670 milhões até o presente momento. Conforme relatado, trata-se do exame de dois pedidos de medida cautelar interposto pela SAESA e, assim, avalia os fundamentos do primeiro cautelar, que é a de 12 de 4 de 2018. No primeiro pedido de cautelar, a SAESA alega que se encontram presentes e ainda mais evidentes os mesmos requisitos que ensejaram a anterior concessão de medida cautelar por meio do despacho 1085. Esse argumento não procede, uma vez que o despacho 1085 concedeu a medida cautelar até a decisão final do processo administrativo, o que ocorreu com a publicação do despacho 2.991. Adicionalmente, a SAESA alega que o despacho 2.991 não fixou os valores, não fixou e nem deveria fixar, uma vez que cabe ao ONS, o Operador Nacional do Sistema, e à CCE implementar a decisão fixada no despacho e calcular os montantes financeiros. Assim, ausente a fumaça do bom direito, a ensejar a concessão de medida cautelar, não acolhe o primeiro pedido proposto pela SAESA. Passa ao exame do segundo pedido cautelar, em que a SAESA questiona o valor a ser aplicado da empresa da liquidação na CCE, e segundo a SAESA, a primeira CCE apresentou um valor de R$ 811,9 milhões, depois retificado para R$ 679,3 milhões. Por conta disso, pede uma medida tempestiva da ANEL, pois precisa apresentar o apóstolo da garantia financeira na CCE até a data de hoje, 24 de 4, e ainda persistem dúvidas quanto ao valor a ser aportado. Nesse mesmo pedido, a SAESA relata a reunião administrativa realizada na ANEL, em 19 de 4, para buscar a solução administrativa, que evite a insolvência da empresa e possibilita o equacionamento das pendências a serem apuradas com a pena de liquidação, em curso do despacho de 1991. Com base na referida reunião, a SAESA assume o compromisso, não só no sentido de evitar a judicialização, mas de apresentar propostas de solução de eventuais pendências remanescentes no âmbito administrativo, conforme consignado no pedido de medida cautelar de 19 de 4. No escopo de contribuir para a desjudicialização no setor elétrico, a direção da SAESA compromete-se de boa-fé, imediatamente após a referida liquidação, quantificação final, a submeter para a deliberação do seu conselho de administração, propostas de solução para eventuais pendências financeiras remanescentes. Na sequência, a companhia submeterá a análise desta ANEL, o resultado da deliberação do seu conselho de administração, para que sempre, no melhor espírito de boa-fé, possam, mais uma vez, a exemplo do encaminhamento dado a outra questão referente ao FID, que é a Resolução 614, construir solução conjunta adequada à situação, incluindo o encerramento das respectivas ações judiciais, os grifos são da relatoria. Trata-se de importante passo, pois o presente processo já estaria concluído no âmbito administrativo e somente não foi pelo fato de a SAESA ter levado a matéria à última instância do judiciário. A essa altura, entendo que a empresa pretende solucionar a questão de forma definitiva na via administrativa, no âmbito da regulação, deixando de pletear medidas sobre o tema no judiciário. Não se trata aqui de afastar o direito da empresa de buscar o judiciário, quando entender cabível, mas o processo administrativo, com questão judicial em aberto, nos leva a ter que decidir administrativamente sobre temas complexos em tempos escassos para evitar, como descreveu a própria SAESA em seu pedido, a insolvência da empresa. Portanto, cabe verificar preliminarmente se é viável ou não otorga da medida cautelar ao segundo pedido. Nesse sentido, entendo presente a fumaça do bom direito, dada a indefinição dos valores a serem fornecidos pela CCE para o débito da Alguia Santo Antônio, junto aos outros participantes, o mecanismo de realocação de energia, que são os credores. Quanto ao perigo da demora, o fato é que o depósito da garantia financeira da ordem de 670 milhões, na data de hoje, pode levar a empresa na hipótese de conseguir realizar esse depósito, de não conseguir realizar esse depósito, a ter problemas financeiros irreversíveis. Assim, na presença dos dois pressupostos, entendo viável a concessão de cautelar pré-entendido no segundo pedido da SAESA. Contudo, tal cautelar não pode ter feito por período indeterminado, como bem mencionou o procurador, Marcelo Escalante. Há necessidade de fixar um prazo para o seu termo. Dessa forma, no prazo de até cinco dias após a publicação dessa decisão, consubstanciado no respectivo ato da ANEL, a CCE deve apresentar à SAESA, agentes do mercado e a essa agência, o débito definitivo da SAESA referente ao FID. Senhor diretor, a gente consultou na CCE o prazo para ser adequado. E, por sua vez, a SAESA deve, em até dez dias, após ser notificada pela CCE dos valores a serem pagos, apresentar à ANEL a proposta de pagamento da dívida com proposição de renúncia da decisão judicial sobre o tema. Prazo razoável e suficiente para a deliberação do seu conselho de administração. Caso a SAESA não apresente a referida proposta no prazo fixado, a medida cautelar a hora concedida perderá a sua eficácia e a CCE deverá lançar o valor no primeiro aposto da garantia financeira. Por fim, trata da manifestação da SBR no processo. Compreende-se os argumentos trazidos pela SBR. A ANEL sempre discordou da forma de apuração imposta pela decisão judicial e, por isso, atuou imensamente para fazer prevalecer a decisão administrativa. A SBR, enquanto credor da SAESA, junto com os demais participantes da MRE, possui direito de receber os valores devidos. Entretanto, não será possível receber esses valores caso a empresa vá em insolvência ou insistir na decisão na discussão judicial e, eventualmente, apesar de entender improvável, reverter a decisão no mérito. Em conclusão, entendo que o deferimento da medida cautelar pretendida pela SAESA em seu segundo pedido, com prazo máximo de até 20 dias para preservar a proposta de pagamento com renúncia das ações judiciais sobre o tema, é uma providência razoável para evitar eventuais efeitos negativos, tanto à SAESA quanto ao mercado. Então, senhores, diante do exposto, considerando o conto do processo 48.500.0047.39.2014.190, eu voto por indiferir o pedido de medida cautelar apresentado pela Santo Antônio Energia em 12 de abril de 2018, convido-se a suspender a cobrança dos débitos atinentes ao FID relativas às operações de mercado de curto prazo, até que se resguarde o resultado útil por meio da integral execução, inclusive com a fixação dos valores do que ficou decidido no despacho de 1991, e pela concessão da medida cautelar do requerimento administrativo apresentado pela SAESA em 19 de abril de 2018, para suspender a aposta de garantias financeiras exigido pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, bem como a respectiva liquidação financeira. Fixar o prazo de até cinco dias após a publicação dessa decisão, para se se apresentar a SAESA, agentes do mercado e a esta agência, o débito definitivo da SAESA referente ao FID. E no prazo de até dez dias após ser notificada pela CCE dos valores a serem pagos, a SAESA deverá apresentar à ANEL a proposta de pagamento da dívida com proposição da renúncia de decisão de discussão judicial sobre o tema, após a deliberação do seu conselho administrativo. Na hipótese de a SAESA não apresentar a referida proposta, a ANEL no prazo fixado, a medida cautelar é concedida, perderá sua eficácia, a CCE deverá lançar o valor no primeiro aposta de garantia financeira, é o voto. Em discussão? Bem, aqui eu acho que fica evidente o esforço que está sendo feito pela SAESA e pela própria ANEL, no sentido realmente de tornar realidade aquilo que temos defendido, que é reduzir o nível de judicialização do setor elétrico. Eu acho que esse é um assunto realmente complexo, como relatado pelo diretor Tiago e pelo doutor Marcelo Escalante, ele vem de longa data, essa discussão no judiciário, chegou ao Supremo Tribunal Federal, retornou e eu acho que agora está com um desenho de solução para trazer essa solução para o âmbito administrativo. Eu acho que aqui fica evidente o esforço da empresa quando sinaliza nessa direção, mas também da ANEL, porque ao se sensibilizar com a questão, fez inclusive um procedimento extraordinário em termos de sorteio de relator, dessa reunião extraordinária para que a gente conseguisse deliberar em tempo de evitar essa situação que seria muito complicada na gestão financeira da empresa, mas também revela a necessidade da empresa realmente quando faz essa escolha de percorrer a esfera judicial, também de se preparar para um eventual desfecho que favorava a empresa, que é o caso aqui. Sabidamente, isso estava protegido por decisões precárias e que a qualquer momento poderia ter o desfecho que teve, mas eu acho que interessa a todos nós que tenha de fato uma solução e sabidamente a empresa não tem como na situação posta resolver isso e aportar essa garantia nesse valor na data de hoje. Então, acho que o que propõe o relator aqui alinha com essa estratégia de resolver a questão resgatando para a esfera administrativa. Relator, eu fiquei só com uma dúvida aqui na operacionalização da decisão. No item 3, está fixa o prazo de até 5 dias após a publicação dessa decisão para a CCE apresentar a Saísa, os agentes de mercado e a Estanel o débito, ou seja, para a CCE apresentar a conta, não é isso? Ela vai fazer a conta, apresenta a conta para a Saísa e já na sequência dá 10 dias para que seja providencial o pagamento. Eu não vejo aqui um tempo para que seja ferida essa conta, a Saísa teria o direito de contestar essa conta, ou seja, não seria adequado estar 5 dias, a CCE apresenta, caso eles tenham alguma contestação, identifica alguma falha na conta, dá um prazo, 2 dias, 3 dias, para contestar a conta na CCE e na sequência pacificado fazer o pagamento. Eles contestaram a conta. A CCE agora está fazendo análise já com base na contestação realizada. Então, o que você está falando é que não tem dúvida, assim, mas... Não, não tem dúvida. Eles apresentaram os argumentos, né? Essa é a razão da fumaça do bom direito. Mas no trâmito lá da própria CCE tem uma etapa de esclarecimento, eles apresentaram os esclarecimentos. Lembra que o primeiro valor é de R$ 811 milhões, né? Então, a CCE já reduziu para R$ 680, eles dizem que ainda tem alguma argumentação. Mas eles já estão em tratamento. Eventualmente, teria o direito dos outros agentes contestarem a conta, mas a Saísa já está contestando. Eu fico só preocupado para depois não virem aqui dizer que está sendo prejudicado o contraditório do resultado dessa conta. Só essa questão. Não sei se seria adequado dar mais cinco dias para que se façam as contestações e depois já providenciar o pagamento. Eu, André, porque eu acho que essa questão já é apurada, né? Cada mês, né? Todo mês que passa já é divulgado. Eu acho que já tem lá realmente a dinâmica de haver esse espaço de contestação, que como o Tiago falou, já está em curso, né? Porque já houve a apresentação do valor como relatado de R$ 800 e alguma coisa, depois eles contestaram, já reduziu. Eu também acho que é suficiente esse prazo, dada a dinâmica da forma como esses valores são apurados. Não, ok. Então, se está confortável, já foi dado esse espaço contraditório, tudo bem. É só uma preocupação que tem. Ok. Então, em votação. Acompanhe o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por indeferir o pedido de medida cautelar apresentado pela Santo Antônio Energia S.A. Saeza, em 12 de abril de 2018, com vistas a suspender a cobrança dos débitos atinentes ao FID relativos às operações do mercado de curto prazo, até que se resguarde o resultado útil por meio de integral execução, inclusive com a fixação dos valores do que ficou decidido no despacho Anel 2.991-2016. E também decidiu pela concessão de medida cautelar ao requerimento da administrativa apresentado pela Saeza em 19 de abril de 2018, para suspender o aporte de garantia financeira exigido pela CCE, bem como a respectiva liquidação financeira. Também fixar o prazo de até cinco dias após a publicação dessa decisão para a CCE apresentar à Saeza, agente do mercado e a esta agência, o débito definitivo da Saeza referente ao FID. E que, no prazo de até dez dias após ser notificado pela CCE dos valores a serem pagos, Saeza deverá apresentar à Anel proposta de pagamento da dívida com proposição de renúncia da discussão judicial sobre o tema após a liberação do seu conselho de administração. Na hipótese de a Saeza não apresentar a referida proposta Anel no prazo fixado, a medida cautelar hora concedida perderá sua eficácia e a CCE deverá lançar o valor no primeiro aporte de garantia financeira. Próximo item. A CCE Obrigado.